Bem-vindos ao chão Se tu quiseres dançar Então a reta e o povo Não queres preparar No chão te enviamos Para ficar Nós somos o show D E estamos no Cicapa Para dizer que aqui Podes ver as nossas entrevistas Ouvir as nossas músicas Participar nos passatempos do show D E ficares a saber tudo sobre o nosso primeiro disco Bem-vindos ao chão E ficares a saber tudo sobre o nosso primeiro disco E ficares a saber tudo sobre o nosso primeiro disco